E aí pessoal, meninos de mais vídeo de análise aqui no canal, o Eriton Silva aqui E vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, um Bitcoin que eu venho trazendo análise para vocês toda quarta-feira Justamente por conta das turbulências que estão por vir A gente teve aí no último dia 23 para o dia 24 o fork do Bitcoin Gold Todo mundo aí fica preocupado com esse tipo de coisa Mas era óbvio que não seria nada tão alarmante assim Até que o preço aí deu uma corrigida natural aí Provavelmente aquelas pessoas que compraram esperando apenas ganhar esses Bitcoin Gold Quando receberam os Bitcoin Gold, perceberam que eles não tinham tanto valor assim E acabaram saindo do Bitcoin, cumprindo o seu objetivo Qual é a ideia agora para o Bitcoin após esse primeiro fork aí E o que aguardar para o fork que pode vir aí no mês de novembro Que seria o fork do Segwet2x, que é um pouco mais complicado, realmente perigoso para o Bitcoin E aí durante esse período desse outro fork, a gente tem que decidir se a gente vai ficar comprado no Bitcoin Ou se vai arriscar ficar vendido para ver o que acontece Então aqui no gráfico de quatro horas, vou colocar aqui do gráfico diário Para que a gente tenha uma visão melhor No gráfico diário a gente sabe que a tendência de alta é expressiva E tem essa tendência de alta expressiva Onde o atual stop do Bitcoin está aqui na casa dos 2.900, 3.000 dólares Então esse é o stop de longo prazo Esse é o stop para quem compra ali Pensando sempre num prazo maior Perder esse fundo aqui, cruzar em 200, é hora de sair fora Porque muito provavelmente o preço vai fazer uma baixa de um bom tempo Que vai cair bastante Então cair abaixo dos 3.000 dólares é hora de pular fora do Bitcoin Por um tempo até que a tendência de alta seja retomada Mas por enquanto isso não acontece, o que a gente tem aqui do Bitcoin? A gente teve o rompimento do topo anterior Lá em 4.800, 4.900 Ou nos 5.000 se quiser arredondar E aí de lá para cá o preço Vem aí tendo algumas pequenas turbulências Provavelmente aqui de acordo Por conta do fork que aconteceu aí no último dia 23 e 24 Do Bitcoin Gold, tá? Então a gente teve uma pequena turbulência E agora o preço vem repousando sobre esse suporte Essa região aqui onde foi um topo rompidão suporte Tem 1.200 logo embaixo, tá? Aqui no 4 horas a gente vê isso Se a gente pegar aqui no 4 horas a gente tem um LTA aqui Ligando esse fundo com esse fundo e esse fundo Que foi rompida Então a gente pode esperar que o preço possa vir buscar realmente a MM200 Aqui testar a MM200 Para poder retomar Tem a possibilidade pequena Mas exige a possibilidade da formação de um ombro Cabeça ao ombro nessa região Seria aqui um ombro, a cabeça aqui E outro ombro, esse outro ombro aqui Como é que ele seria formado? Seria formado pelo pullback O preço cairia um pouco mais Faria um pullback e voltaria caindo Fazendo o ombro, a cabeça, a ombro Na perda desse ombro, a cabeça, a ombro Na perda desse ombro, a cabeça, a ombro E desse suporte aqui Seria a hora aí Da gente entrar vendido Buscando um alvo aqui mais para baixo Ou pelo menos esse suporte aqui Esse suporte aqui na casa dos 4.000 Seria o próximo suporte Caso esse suporte aqui seja perdido Se ele perder esse suporte em 5.000 4.800 É a hora de vender para buscar comprar Nos 4.000 de novo Então Tem essa possibilidade Mas Ela é um pouco remota Nesse caso A gente olha num gráfico menor Num gráfico de 4 horas Uma hora A gente vê que tem Esse fundo aqui É um fundo importante sim Ele não foi rompido Ele até foi rompido Mas ele não foi rompido Isso vai ser rompido Se fizer o pullback Volta caindo Fazendo ombro, cabeça, ombro Ou algo do tipo Já que ele não foi rompido Não tem porque a gente se apavorar agora A tendência no 4 horas aqui Do diário permanece Do 4 horas e do H1 também permanece No H1 talvez até você possa considerar que perdeu Mas No 4 horas permanece a tendência Então Eu diria que no máximo Ele deve pegar Essa Essa MM200 aqui Dá para retomar a alta Ou fazer o ombro, cabeça, ombro Se ele fizer o ombro, cabeça, ombro A gente vende Se ele não fizer o ombro, cabeça, ombro Seguir em alta A gente continua comprado no Bitcoin Sem medo Porque eu acredito que o mais provável Que aconteça nessa região aqui É uma consolidação Para que o preço rompa novamente para cima E da próxima vez que ele romper O próximo target vai ser os 7 mil Depois dos 8 mil Que é o alvo que eu comento há tanto tempo aqui Eu sempre comento com esses alvos de Fibonacci São os alvos de extensão de Fibonacci Onde o preço chegando lá nessa região Seria a hora realmente da gente fazer a venda Que é uma extensão do gráfico diário E semanal Que é aquele gráfico bem grande Esse gráfico de longo prazo Mas que quando o preço chega nas extremidades desse gráfico É hora da gente pular fora Uma coisa que deixa um pouco de dúvida Na gente Mas é esse candle anterior Candle de ontem Demonstrou uma certa força Vendedora Mas justamente acredito que foi por conta do fork Realmente O pessoal que tem entrado no fork Para pegar o ABC Gold E sair das altas Acabou vendendo um pouco Para voltar para as altcoins Principalmente o pessoal que era investidor de altcoins Se a gente tiver uma correção extrema Algo absurdamente extrema Acredito que não passa dessa média de 200 aqui Que é justamente Bem aqui perto desse fundo Na linha desse fundo Fora isso aqui Mais do que isso Acredito que o preço não caia Exceto se ele perder esse fundo Se ele perder esse fundo aqui Como eu falei para vocês antes É hora de sair Porque perde a tendência de longo prazo E é hora da gente sair do Bitcoin Esperar que ele retome a tendência de alta Para poder operar ele novamente Mas acredito que isso é difícil de acontecer Acredito que não vai acontecer isso Mas se acontecer Se vocês quiserem vender A perda da SLTA Lá do gráfico de 4 horas Se ele fizer um pullbackzinho E cair novamente Fazendo o ombro cabeça a ombro A gente vende Para comprar no mínimo em 4.800 E o outro alvo em 4.000 Que seriam os melhores alvos aí Desse ombro cabeça a ombro Então é isso pessoal Analise aí para vocês Num prazo E um prazo mais curto Sejam pacientes Não operem antes Dos cenários se confirmarem Antes de ter ombro cabeça a ombro Antes do preço retomar Caindo aqui Mostrando uma força vendedora Perder nesse fundo Ou se vocês forem fazer compras Esperem que o preço Romper um canal Como esse aqui Esse aqui é meio que um canal de baixo Rompendo esse canal Voltando para cima do MM200 Se começarem a fazer Operações de longo Mas enquanto isso É melhor guardar Para ver se vai fazer ombro cabeça a ombro Se o preço vai retomar A sua alta natural Como a tendência Permanece de alta Não tem porque se apavorar Nesse momento Então é isso pessoal Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Não deixe de conferir Os outros vídeos do canal Lembre-se de clicar No sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo do canal E a gente se vê na próxima See you next time E a gente se vê na próxima 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 Obrigado.